Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Mami. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolinho de chuva. Quem me enviou essa receita foi a minha seguidora Vânia, que é irmã da minha amiga Vani, que mora aqui na minha cidade. Então anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de leite, dois ovos, uma colher de sobremesa de fermento em pó. Aqui eu tenho óleo, o quanto baste para fritar os nossos bolinhos e eu vou usar o açúcar de confeiteiro para polvilhar, mas vocês podem usar o açúcar refinado sem problemas. Aqui eu tenho uma tesoura, aqui eu tenho um saco de confeitar, com esse bico, pode ser o bico maior que vocês tiverem na casa de vocês. Eu vou usar esse aqui. Quem não tiver o saco de confeitar e não tiver o bico pode fazer de colheradas também, sem problema. Não vai deixar de fazer por causa disso, ok? Então aqui na minha tigela eu vou colocar os ovos, o açúcar e o leite. Mexe bem. A farinha de trigo, vou colocando aos pouquinhos. e aí e aí e e E assim ficou pronto. Por último, o nosso fermento em pó. É bem fácil de fazer essa receitinha e vocês vão adorar. Prontinho. Olha como ela tem que ficar bem firme. Agora eu vou colocar essa massa aqui no saco de confeitar. Prontinho. Já liguei o meu fogo. Pessoal, fogo médio. Não pode estar muito quente esse óleo. Senão ele vai dourar por fora e ficar cru por dentro. Então fogo médio pra fritar os nossos bolinhos. Agora eu vou vir com a massa e vou apertar. Viram? E vou cortar com a tesoura. Aperta e corta. 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 Hum, que cheirinho bom que tá aqui na casa Vou tirar e vou colocar aqui no papel toalha Olha que linda que elas ficam Agora de novo, aperta e corta Aperta e corta Vou fazer esse processo até terminar toda essa massa E assim que eu terminar, eu volto aqui com vocês Olha como que eles ficam Não encharca de óleo, fica bem sequinho Vou polvilhar agora um pouquinho de açúcar Quem gostar também pode colocar um pouquinho de canela Vou mostrar de pertinho Olha isso pessoal, que delícia E fica muito sequinho Vou cortar um aqui pra vocês verem De pertinho Hum, dá ou não dá água na boca Olha isso Hoje eu vou mandar uns beijinhos para Beijinho para vocês meus amores E agora aquele momento todo especial Que é de experimentar esse bolinho Que pessoal, tá com um cheirinho tão gostoso Vamos ver Hum Mais um pedacinho só para ter certeza Pessoal, que delícia É muito, muito gostoso Vânia, muito obrigada por essa receita maravilhosa Super aprovada Eu adorei essa receitinha Espero que você tenha gostado Que vocês façam essa receitinha Que é muito gostosa Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Compartilhem com os amigos para ajudar na divulgação do canal Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos E deixem o seu joinha Até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau